o salve aí galerinha do youtube aqui do beleza nesse vídeo eu vou falar o fracasso de um game se você curtiu gostei compartilhe vídeo com seus amigos aqui no sininho para não para as notificações é o seguinte galera hoje no dia 7 de fevereiro de 2022 às 10 e meia da noite no horário de brasília os jogos jump force vai ser removido das lojas do xbox no playstation e pc no geral no caso quem quiser comprar esse game só vai estar disponível até as 10 e meia da noite de hoje que é o dia que estou soltando esse vídeo beleza aproveita e compre que essa é a última chance vocês comprar esse game porque galera a empresa ela ela desanimou com esse game e não quer mais ser comercializado daí porque esse game tá tendo um monte de problemas técnicos tava tendo um monte de usuários reclamando por causa desse game que no caso é o jam force beleza e um monte de coisas anormais que tá tendo neste game por isso que a empresa vai abandonar de vez esse game e também até acabou o suporte online como suporte online updates entre outras coisas que está relacionado a este game no caso galera esse game morreu de vez acabou já já era aproveita galera para essas pessoas que quer o game aproveita que hoje é o último dia para comprar para comprar beleza depois esse game já já era de vez praticamente esse game flopou e não vai ser mais vendido nem no xbox nem no pc e no playstation e no switch no geral no caso o game não vai ser comercializado beleza então é isso galera espero que tenha entendido fechou vou ficando por aqui até o próximo vídeo aguardem por novidades e aí e aí e aí